E a luz desde que morreu Jesus Endurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou e de culpa dos livrou Com o sangue que namorou o Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carregim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus do Calvário Antes te amo, teimou Mas agora tenho amor Pois cumprindo o valor do Calvário Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Pela grande redenção O Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carregim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus do Calvário És um grande pecado Eis a ti, meu salvador Temado, bom pregado O Calvário O cordeiro divinal Padeceu na cruz teu mal Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carregim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus do Calvário Irmão, vou contar só mais uma bênção Que glória a Jesus Morte só querida para quem não tem Remédio pra curar e forças para ti Não, 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 não Não se lamente para quem quer ver sua dor Não mostre só pra queza Os inimigos teus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe Desciltrar a lágrima de sofrimento Em teu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus É no altar Quando encontrei os versões para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei o que eu ia chegar Me disseram pare por aqui no vale Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te distração Quem sei como Desde então eu nunca mais me limitei Guardando o coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje Deus eu criei E mais ninguém Ninguém sabe irmão Eu cantei quase só Eu, Deus Quem sabe Olha o contato não Ai não Desculpa Eu tô perdendo do meu contato Não mostre sua ferida Para quem não tem Remédio pra curar E forças para te erguer Não, 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 não Não se lamente Para quem quer ver a tua dor Não mostre sua fraqueza Os inimigos seus Mostre só Onde a Deus Não chore para quem não sabe Descitar A lágrima de sorprendente Existe um lugar Existe um lugar Que é próprio Paraíso É você e Deus Quero voltar Quando contei Os meus sonhos Para alguém Me disseram São grandes demais Pra você Quando falei Onde queria chegar Me disseram Pare por aqui Não valem Mas com Deus Foi bem diferente Ele me disse Vai em frente Eu contigo estou Quando eu Sentimento de seguir Disse Proxiga Eu te fiz Pra ser um vencedor Desde então Eu nunca mais Me limitei Guardei no coração As palavras de Deus Descobri que os planos Ande para mim Eu vou chorar pra Deus Vou mostrar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu alxar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Amém? Amém As palavras que é da Ação de Deus Venha cultuar A Deus Assistir o culto É uma coisa Cultuar a Deus É outra coisa Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Tá? Aí muitas vezes Vem pra igreja Não recebe a vitória Porque Vem assistir o culto Não vem cultuar a Deus Aleluia A diferença é grande Entre você vir pra igreja Assistir o culto Aí eu vou vir assistir o culto Não, não diga isso Aleluia Eu vou pra igreja Cultuar Deus É a palavra chave Vem cultuar Sim, adora Glorifica Porque quem adora Recebe a vitória Glória a Deus A quem quer tracar Com gentileza? Toda a pessoa Agora é pouca Queridos O senhor me deu essa mensagem Agora há pouco Mas vamos extrair Lições Para nós aplicar Na nossa vida Da vida desse homem de Deus Chamado Gideão Queridos Deus Sempre Levanta Grandes Homens Heróis No meio Das piores Crises Da nossa vida Deus Sempre Levanta Grandes Heróis No meio Das mais Das mais Cruciais Batalhas Da vida O povo De Israel Estava sendo Subjugados Pelos Midianitas Os Midianitas Estavam Oprimindo O povo De Israel Eles Eles Eram Subordinados Aos Midianitas A Bíblia Chega a falar Que tudo Que os Israelitas Produziam Os Midianitas Só esperavam Eles colher Quando eles Colhiam Eles Chegavam lá Segundo a Palavra Como Gafanhotos Irmãos Eles Rapavam Tudo Imagine você Quem já Trabalhou Da roça Como eu Já trabalhei Já fui Matu Da roça Você vai Entender Muito bem O que é Você Lavrar Uma terra Brocar Uma mata Plantar Uma semente Cuidar Dela Carinhosamente Delicadamente Esperar Conforme Tiago Fala No capítulo 5 Pacientemente Pelo fruto Da terra E quando Chegar O determinado Dia De você Colher Aquele fruto Que você Já está Ansioso Para Saboreá-lo O inimigo Vem E arrasta Leva Todas as Tuas sementes E tu Fica A ver Navios Com água Na boca Era o que Estava acontecendo Com o Povo de Israel Eles Estavam sendo Humilhados Oprimidos 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 Pisados Por causa De um Simples Motivo Por causa De um Simples Motivo Eles Deixaram De obedecer A palavra De Deus Eles deixaram De obedecer O que Uma vez Deixando De obedecer A palavra De Deus Eles passaram A sofrer As consequências Da sua Desobediência Porque toda Desobediência Ela gera O que Me ajuda A pregar Por favor Conse Toda Desobediência Gera Consequência É um fato Incontestável Toda Desobediência Ela Há de gerar Consequência Eles desobedeceram A Deus Desobedeceram A palavra A desobediência Deles Gerou Consequência Eles passaram A viver Uma vida De opressão Sabe o que É ser oprimido Você sabe o que É a pessoa Viver Com um jugo Pesado Nas costas É um povo De Israel Mas o Senhor É benigno Irmão O Senhor É benigno É bondoso Piedoso Logânimo Misericordioso Por mais que um homem Ele tenha pecado Ele tenha errado Ele tenha transgredido Ele tenha feito Coisas más Diante dos olhos Do Senhor Mas se um homem Se arrepender Dos seus maus caminhos E se voltar Para Deus Deus Se culpadecerá Dele Pense no Deus Misericordioso Foi o que aconteceu Com o povo De Israel Eles se arrependeram Dos maus caminhos Voltaram-se Para o Senhor Aí o Senhor Vai ao encontro De um homem Ele não era O maestro Ele não era O maior O melhor Não Ele não era Um aristocrata Da família real Dos nobres Da realeza Não Ele era um simples Camponês Ele era um simples Lavador E ele estava No magar Fazendo o que No magar Se no magar Tem que pisar uva Tem que esmagar uva Tem que espremer a uva Para extrair O precioso Suco Da vinte Ele não está Espremer A uva Ele está Batendo O trigo Preparando o trigo No magar Ali Deus Se manifesta Para ele E diz Olha o Senhor É contigo Varão Valoroso Sujeitando Conte a interrogação Na mente de Gideão Se o Senhor É comigo Se o Senhor É conosco Por que é Que nos sobreveio Esses malefícios Se o Senhor É conosco Por que é Que nos sobreveio Este malefício Queridos Deus Ele é Garimpeio Diga comigo Deus É Garimpeio Eu vou explicar Para você agora Por que eu disse Que Deus é garimpeio Deus é especialista Deus é especialista Em achar Joias Raras Ele achou Em Gideão Um moço Oprimido Subjogado Subjugado Trêmulo Malhando o trigo No lagar Assombrado Ele achou Dele Um grande Potencial Nem Gideão Conseguia Enxergar O potencial Que ele tinha Ali Deus Chama Gideão Para uma grande missão Mesmo ele sendo Pequeno Mesmo a sua família Sendo Anenói Anacetes Mas Gideão Ele Recebe O chamado De Deus Impondo Algumas condições Depois de ser Chamado Por Deus Ele vai fazer Prova Ele pega O velo E Coloca Na superfície Da terra E faz Comprova Com Deus Ele queria Que no outro dia Pela manhã Somente o velo Tivesse ensoupado Com a garoa Da noite Somente o velo Tivesse ensoupado Com a garoa Da noite E ao redor Do velo No chão Estivesse seca A primeira prova Deus confirmou A primeira prova Deus Confirmou Confirmou No outro dia Pela manhã O velo Estava Úmido Ele pega Ele pega O velo Espreme Dá um copo Cheio E ele vai dizer Para o Senhor Senhor não Se digne Para o teu céu Mas dessa vez Eu vou fazer Diferente Eu te peço Eu não quero Que o velo Esteja Moirado No dia Seguinte Eu quero Que o velo Esteja Seco E ao redor Do velo Na superfície Da terra Esteja Completamente Úmido Moirado Conforme a prova Que Gideão fez Deus Confirmou Você sabe por que? Porque Deus Gosta de homens De Deus E mulheres De Deus De propósitos E de desafios Deus Ama Ser desafiado Deus Ama Ser Desafiado Deus Provou Para Gideão Que era Ele Que estava Chamando ele Agora Gideão Vai ter Que entrar Na prova Primeiro Deus Provou Que estava Chamando Gideão Agora Gideão Vai ter Que provar Para ele Mesmo Que ele Vai aceitar A chamada E um Dos sinais Que Deus Vai estabelecer A Gideão É que ele Teria Que ir Até a casa Do seu pai Ele teria Que ir Até a casa Do seu pai E destruir O altar De Baal Que estava Na casa Do seu pai Queridos Quando Gideão Acata A ordem De Deus E vai Destruir O altar De Baal Que está Na casa Do seu pai Quando você Toma Uma iniciativa Dessa De destruir Altares Que não Foram Edificados Para a glória De Deus Mas foram Edificados Para a glória De outros Deuses Esses deuses Podem ter Diversos Significados Quando você Toma essa Iniciativa Se prepare Para as Represárias Se prepare Para as Retaliações Gideão Ele é Um homem De atitude Iniciativa Ele vai Até a casa Do seu pai E destrói O altar Quando ele Destrói O altar Há uma Revolta Há uma Revolta Há Um levante Um tumulto Os cidadões Daquela Cidade Querem Pegar Gideão Os cidadões Daquela Cidade Querem Pegar Gideão Por que Eles querem Pegar Gideão Porque ele Destruiu O altar De Barral Ei Tem pessoas Que tem Altares De Barral Dentro Das suas Próprias Casas Eu não sei Qual é o altar De Barral Que pode ter Dentro da tua Casa Pastor Diga-me Por favor Que altar É esse Lá em casa Nem imagem De santo Eu tenho Esse altar Pode ser um vício Que você Não quer se libertar Dele Você sabia Que isso é um altar Esse altar Pode ser um vício Que você tem Você sabe Que ele é real E Deus Já te Delegou Essa ordem Para você Destruir Esse altar De Baal Na tua vida Que é esse vício E você Não destrói Ei Entenda Tem altares Que foram edificados Na nossa vida Consagrado a Deus Que nós criamos Que Deus Não vai destruir Quem tem que destruir Somos nós É ali que tem a grande Problemática Por que? Por que? Porque o teatro Ele vai se levantar Antes E vai se levantar Depois E quando se fala Em derrubar altares Aí meu irmão É que engancha Hoje Eu quero que você Reflita E raciocine Nesta noite Fazendo uma autoanálise Da sua vida Encontre Qual é o altar Que você Tem que destruir E derrubar Que está Edificado No seu coração Que está Edificado Na sua mente Consagrado A um determinado Deus Que só Deus sabe E você sabe qual é Esse altar Pode ser o altar Da prostituição Esse altar Pode ser O altar Do tráfico Esse altar Pode ser o altar Do adultério Esse altar Pode ser o altar Da soberba Do orgulho Da prepotência Vai destino O altar Do inferno Vai tentar Te matar Está pensando Que o teatro Quer que mexa No altar dele Não Mexe Tentaram matar Gideão Está pensando Que não Tentaram matar Não Tentaram Matar Gideão Meu irmão Presta bastante Atenção Atenta pra cá Eu fui atender Uma crente Naracapé Cheguei lá Consertando A máquina dela Uma palavra Vai Outra vem De longe Você percebe Quando a pessoa Tem a presença De Deus Ela Opa rapaz Você é grande Pra glória de Deus A gente serviu Ao Senhor Uma palavra Vai Outra vem Eu comecei a pregar Pra aquela mulher Ela crente Eu comecei a pregar E o Espírito Santo Me levou a falar Sobre adultério Eu comecei a falar Sobre adultério E aquela mulher Abriu o coração Pra mim Uma mulher 14 anos Da igreja Presa Num laço De adultério Com levita Da igreja 14 anos O altar De adultério Prevalece Ela dizia Pra mim Que não conseguia Os filhos Desse homem Já tinha ido Na casa dela Falando palavras Torpe De baixo Escalão Ela passava um tempo Entra Essa bastante atenção São poucos Que tem coragem De derrubar O altar De baal Toca no altar Pra tu ver Toca Vou tentar te matar Que é isso Pastor Tu fala na verdade Toca no altar Do diabo Pra tu ver Toca Gideão Foi chamado Para um desafio E Deus Disse Pra você Fazer decisão Foi Deus Que mandou Leia o texto Juízes Capítulo 6 E vai ler Na íntegra Foi Deus Que mandou Vai lá E destrói o altar Ei Por que Deus O destruiu Porque o altar Tem que destruir É você Ou você Destrói o altar Da superba Do orgulho Do pecado Escondido Ou O milagre Não vai acontecer O eterno Está falando Conosco Nessa noite Quem quer que ele Está falando Diga a mim Ele é pai E pude É pé E é sério Que a voz É pude E pude E andar E a canção E pude E pude Você precisa Ter coragem Moço Você precisa Ter coragem Moço Para poder Destruir O altar De pau Aleluia Deus Ele te delega Nesta noite A autoridade Entendendo E compreendendo Que no mundo espiritual Haverá revoltas Meu irmão Haverá revoltas Haverá levante Haverá tempestade Ah meu irmão Se você pensar Se você entender E compreender Há uma profundidade grande Em cima disso Quando o Gideão Destrói Ele vai de madrugada Irmão Ele O negócio era tão estreito Ele teve que ir de madrugada Ele destrói o altar Quando o dia chega Que os moradores da cidade Irmãos Os moradores Da cidade Em peso Se revoltaram E começaram a inquirir Perguntando Que Que